Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. O Papo Coreográfico é um projeto da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Merlândia. Neste dia, estamos contando com a curadoria de Eduardo Paiva e Patrícia Chavarelli. O programa de hoje traz aqui uma pessoa muito especial para a cidade de Uberlândia. Ela fundou a Escola dos Sonhos, genuinamente mineira, o Estúdio Aiki Dança. O Estúdio Aiki Dança iniciou milhares de bailarinos na dança clássica, sapateado, dança moderna e contemporânea, abraçando e promovendo a cultura brasileira a partir do Estado de Minas Gerais. Esse trabalho lhe rendeu diversos prêmios, inclusive na Europa, formando uma identidade brilhante e muito peculiar, transmitindo ao espectador uma abordagem poética e inovadora ao mesmo tempo. Mas como se não bastasse coreografar e ensinar, ela fundou um palco de arte que há 31 anos abre as portas aos artistas do Brasil e do mundo. Este palco já foi palco de dançarinos, atores, músicos, jornalistas e intelectuais. Além de promover a cultura local, o palco de arte também muito contribuiu para a miscelânea das linguagens, tornando-se um verdadeiro laboratório de artes híbridas. Sua fundadora, hoje especialista em eutonia, biomecânica do movimento e educação corporal infantil, segue contribuindo, sobretudo, para a ampliação da consciência pelo movimento. Estamos falando de Fernanda Bevilacqua. Fernanda, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Gostaríamos de saber um pouco mais sobre a sua história com a dança e, sobretudo, com este trabalho tão especial que você vem desenvolvendo aqui no nosso Triângulo Mineiro. Boa tarde, muitíssimo obrigada, Rosana, pelo convite. Muito obrigada a Patrícia e o Eduardo por estarem aqui comigo sustentando esse momento de entrevista, porque são pessoas muito caras a mim, a minha vida e, enfim, estivemos juntos durante muitas trajetórias e seguimos. E eu sou muito grata. Quero, então, começar contando um pouquinho da minha trajetória. E aí, espontaneamente, a gente vai conversando, né? Então, vou lá. Vamos lá. Eu nasci aqui em Uberlândia. Com menos de um ano de idade, muito bebê, eu fui para Belo Horizonte, onde eu fiquei 20 anos. Em Belo Horizonte, aos cinco anos de idade, na minha escola, uma escola pública, eu tinha aulas de dança. Eu comecei, né, com aulas de dança. Naquela época, se chamava Baby Class. E aí, eu fazia essa aula com uma professora que dava aula com piano, tocava piano. E, enfim, e dava aula. E eu fiquei muito encantada. E, desde então, eu tenho 58 anos, né? Desde então, eu nunca tive, por nem seis meses, nem dois meses, nem um dia, fora da dança. Então, eu me apaixonei. E eu não era uma criança que voltava para casa e ia mostrar os passos de dança. Eu era uma criança que ia para casa para dar aula para as minhas bonecas. Então, meus bonecos, meus bonecos, eu enchi o quarto. E a minha mãe falava assim, nossa, não basta a aula da escola, ainda tem que chegar aqui e ficar dando aula. Então, eu sempre achava, eu me encantava com as minhas professoras, sabe? Com os meus professores. E eu queria meio ser como eles. E ficava lá, né? Aquilo que é dar aula. Acho que eu comecei a aprender a dar aula ali, muito cedo. E aí, com sete anos, minha mãe viu que eu queria mesmo, sabe? Fazer isso, dançar, fazer aula. E ela me colocou, me matriculou numa escola de Belo Horizonte, que é uma escola pública também, que se chama... Antes, eu estava na escola regular, né? Com aula de dança, na escola regular. No pré, no primeiro sério, primeiro ano. Quando eu fiz sete anos, eu fui para uma escola pública, chamada Escola de Belas Artes, lá em Belo Horizonte. Era bem próximo ao Palácio das Artes. E essa escola, nessa escola eu fiquei até os dez anos e fiz aulas de balé clássico com o professor Joaquim Ribeiro do Carmo, que também era um pianista. Ele tocava piano e ele dava aula ao mesmo tempo. Só que, aos dez anos, eu fui assistir um espetáculo de uma escola de dança com uma amiga. E eu me apaixonei muito, porque eu vi dança lá, que não era a dança que eu fazia, que eu já gostava muito. Me dedicava, continuei dando aula para as minhas bonecas, para as minhas amigas. Mas, assim, eram danças muito diferentes. Eu nunca tinha visto, era sapateado, dança moderna. Eu não sabia esse nome. Eu só via no palco e falava assim, meu Deus, eu quero fazer essas danças também. E aí, minha mãe conseguiu que eu pudesse ir para essa escola. A gente conseguiu uma bolsa, meia bolsa. Lá, a escola não avaliava a pessoa que estava indo procurar, pelo talento. Não fazia um teste antes. Ela simplesmente falou, você vai ter que se dedicar. Então, essa foi minha vida, dos dez aos quatorze. Foi uma vida de... Eu falo que eu tinha minha casa e essa casa que eu ficava até de noite, de tarde até de noite. Porque eu fazia todas as aulas. De dança moderna, de sapateado, de balé clássico, do que viesse. E lá eu fiquei dos dez até os dezenove anos. Com dezenove anos, eu fui fazer um teste no Palácio das Artes, num grupo experimental. Não é a companhia da Fundação Cláudio Salgado de Balé. Era um grupo experimental. Se chamava Transposição, de um bailarino, um coreógrafo, que se chamava Rogério Ratti. E lá eu fiz grandes amizades com colegas que tinham... Que trabalhavam com outras linguagens, como teatro. Então, a Inês Peixoto do Galpão, a Bete Coelho, que é atriz. E outros bailarinos. E lá eu fui para um universo também. Então, nessa outra escola onde eu estava, eu continuei dando aula, porque ela me deu a oportunidade de ser estagiária dela e professora da escola dela muito cedo, aos 14 anos. E nessa época eu já comecei a trabalhar também na minha escola regular, que eu estudava, que é um colégio de freiras, que eu tinha bolsa. E eu digo que, assim, esse colégio, de fato, me deu uma sustentação e uma nutrição para o que eu chamo de... O meu desenvolvimento de professora para criança. Porque eu era assistente de jardim da infância, de professoras maravilhosas, nesse colégio, que tinha o método Montessori como método foco, onde esses italianos vinham para dar cursos. E eu muito jovem, muito novinha, ia lá, e ficava apaixonada, porque eu já percebia... Que esse lugar, que é o lugar da aula, o lugar do encontro, o lugar da professora, era o meu lugar. Então, eu fiquei na Rosana, que a escola se chamava Balé-le-Papillon. A Rosana dava muitas aulas de balé, de dança moderna também. Lá eu conheci também grandes professores, coreógrafos. E aí, eu, assim, com 19 anos, eu fui para o Palácio das Artes, mas ainda mantendo vínculo com essa amada mestra, assim, da dança, a Rosana, que até hoje eu mantenho. E ela me ensinou muito, a escola me ensinou muito. Essa escola, esse jardim da infância, foi um... Um aprendizado sem fim, para mim, assim, porque a gente não tem uma escola para aprender como dar aula de dança, né? A gente não tinha, né? As universidades têm. E muitas escolas já propõem mesmo... O Mike Dança, assim, eu comecei a desenvolver um trabalho disso, né? De estágios, estágios para que os bailarinos, né? Que querem ser professores pudessem adquirir esse conhecimento, né? Então, você ia adquirindo esse conhecimento, assim, de admiração pelos seus professores, pelos coreógrafos, e ia desenvolvendo um jeito de trabalhar, escutava um pitaco aqui, um pitaco ali, olha, olha o seu tom de voz, olha isso, olha aquilo. E é assim que você ia aprendendo, né? Ao longo do caminho. Então, eu, aos 17 anos, prestei vestibular para letras, porque eu sabia, eu fiquei sabendo que tinha o curso de dança na Bahia, mas para mim era inviável ir para a Bahia, imagina, naquela época, sem condição financeira. Então, assim, eu fui fazer letras, porque foi minha primeiríssima opção, segunda opção, que a minha mãe até disse, não, minha filha, mas não é educação física, né? Eu falei, não, não quero educação física, eu quero é letras, porque eu já era muito apaixonada pela literatura, então, eu fui focando na literatura, e fazia a faculdade, com essa idade, 17, eu dava aula, e dava aula, não dava aula mais em colégio, dava aula na Rosana, e era secretária do Ballet Le Papillon, por muito tempo eu fui secretária também. Então, eu aprendi muito a limpar banheiro, a atender as pessoas, ali eu comecei a aprender um pouquinho sobre gestão, né? Sobre escola, né? E aí, depois eu fui para o transposição, né? Lá para o Palácio das Artes, viajei, conheci o que eu entendi que era dança contemporânea, nesse momento, não com o meu grupo, mas com o grupo da Marilene Martins, que forma, que tinha ali a Dudu, né? Que dançava ali, e ali eu vi um trabalho, nas viagens que a gente viajava, eu falava, nossa, eu quero fazer esse negócio aí, o que que é isso, né? Que apaixonada com aquilo. E aí, meus pais vieram para Uberlândia, quando eu tinha 19 anos, meu pai já estava aqui, minha mãe voltou, e eu resolvi ficar, mas eu fiquei um ano só, aos 20 anos eu resolvi voltar para Uberlândia. E minhas colegas lá do Palácio, a Bete mesmo, falou, vem morar na minha casa, você está doente, você está... Eu fui ficando doente, sabe? Assim, até porque eu fiquei pensando assim, se era isso que eu estava querendo, me dedicar a uma vida de bailarina, sabe? Porque parecia que eu poderia fazer isso aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha milhões de dúvidas. Então, eu vim para cá meio triste, vim para cá meio chateada, meio sem saber se era isso mesmo, e com muita saudade, meio adoecida. E aí, o que aconteceu foi que aqui eu fui muito bem acolhida, de cara, pela Marildes, a Academia de Artes Música. A Marildes não tinha dança lá. E ela me acolheu sem me conhecer, por um currículo, e assim, não vem cá, porque eu queria colocar a dança aqui. E foi assim, eu tenho uma eterna gratidão pela Marildes, porque ela me deu, abriu as portas, eu estava tão triste, fiquei três anos aqui, lamentando estar aqui em Berlândia, achava tudo muito estranho, sentia saudade, saudade muito jovem, muito indecisa, e a Marildes me abriu um universo. Eu estudei música dos sete aos dezesseis anos, então eu estudava violão, estudei piano, cheguei a ter uma banda de rock lá em Belo Horizonte com colegas de escola, sabe? Essa é coisa bem amadora mesmo, e assim, muito interessada pela música, e atravessada por isso, pela literatura. Então, quando eu entrei em uma escola de música, a gente foi fazer musicais, e eu, nossa, nunca coreografei um musical? Eu fui coreografar, saltimbancos, Alice no País das Maravilhas, enfim, fizemos lá musicais, a Marildes me deixava criar, e logo depois a Betinha da forma. Na forma, também foi uma abertura de portas, de janelas, a Betinha muito aberta, uma pessoa, assim, para mim, naquele tempo, sabe, tipo, vai lá, faz, cria, foi lá que eu conheci o Eduardo, foi lá que eu conheci o Defferson, conheci o pai da minha filha, o Schmidt, que era da mesma turma deles, dei aula para eles lá, uma turma de homens, de bailarinos, e assim, Humberto Cavalhos, e só pessoas geniais, imagina eu ali dando aula para esses bailarinos, e cada um com o genial, genial, é assim, inteligente, pessoas inteligentes, acima de tudo, quanto eu aprendi, tendo essa oportunidade, trabalhar com bailarinos, que depois eu tive uma grande dificuldade de pensar, nossa, mas não tem bailarino, bailarino, e aí eu tive essa grande chance, e a Betinha foi essa, que me abriu todas as portas também, sem restrição nenhuma, absolutamente sem restrição, eu também tive a grande oportunidade de trabalhar na Régia, Régia era uma escola, tinha uma escola chamada Régias Academia, então foram essas três que me abriram as portas, sou eternamente grata a elas, a Régia trabalhou na Secretaria de Cultura por um bom tempo, nos teatros também, depois que ela fechou a academia, e lá eu dancei com o Luiz Abreu, que na época a gente chamava de Luiz Augusto, e ele era colega também deles, lá na forma, e a gente fez uma grande amizade, era muito, muita efervescência ali, ali eu aprendi muito com a filha da Betinha, a Carla Brito, uma excelente coreógrafa, dançamos coreografia dela, ela era, assim, maravilhosa, e incrível mesmo, uma pessoa de respeito, assim, sabe? Ela hoje está na fisioterapia, no pilates e tal, mas, assim, para mim ela é uma eterna, a gente viajou muito juntas, eu e ela, para fazer cursos no Rio de Janeiro, a gente viajava, fazia curso o dia inteiro, enfim, lembrando um pouquinho dessa época, o quanto eu sou grata a essas pessoas, aí eu resolvi, eu saí da forma e fui montar um espaço de dança, uma escola de dança, junto com mais duas colegas que eram da forma também, que era Liliane, e a Thelma Cardoso, a gente foi e montou a escola Dança e Escola de Bailados, na Rondon Pacheco, o Eduardo foi com a gente também, a gente tinha um grupo, a gente trazia o Armando Duarte, milhões de pessoas, assim, era bem, também, muito bacana, mas eu fiquei grávida da Miara, minha primeira filha, Liliane estava com o bebê e Thelma foi embora, então, a gente, naquele momento, a gente sentiu, não damos conta disso tudo aqui, a escola estava crescendo, a gente não aguentava, a gente fechou e eu voltei para a forma, mais uma vez, a Betinha, super, vem cá, Fernando, vem trabalhar aqui, conheci o Max, um alemão que estava trabalhando da Betinha, que também me ensinou muito, fez um solo, lindo para mim, era uma ópera, foi muito bom, foi muito gostoso, e nessa época que eu voltei para o Berlândia, uma coisa que me nutriu muito foi, eu tive a oportunidade, pela primeira vez, de participar de uma reunião, dentro da Secretaria de Cultura, num quintal de uma casa, e era, o que eu fiquei sabendo depois, que era a primeira Secretaria de Cultura de Berlândia, na época da dona Yolanda, do Zaire Resende, e aí eu ia, meio que, a convite da Marildes, e eu participava daquelas reuniões, encantada, do tipo, mas a Secretaria de Cultura, assim, ela está aqui do nosso lado, ela está conversando com a gente, como assim, no quintal? E eu ficava encantada com aquilo, ficava muda, porque aquele universo não me pertencia muito, pelo horizonte, eu não tive essa oportunidade, né? E nesse momento, assim, eu fui aprendendo muito sobre esse caminho, que é o caminho da afirmação política, né? O Eduardo é uma pessoa que sempre foi assim, desde que eu conheci ele, desde muito jovem, e eu acho que ele me ensinou muito isso também, aprendi muito com ele, muito com essas pessoas que participavam disso, que eram os agentes da cultura, né? O Lucas Nascimento, o Fernando, pessoal muito, naquela época, já estava lá na secretaria, né? E eu conhecia eles assim, ficava só ouvindo, né? Assim, olha, isso, quer dizer que é isso, né? A gente, né? Isso faz parte dessa dança que eu estou, né? O que eu estou fazendo aqui? Foi muito bom, foi muito, muito importante para mim, não seria a mesma pessoa se não fosse isso. Então, eu comecei a agradecer ao Berlândia, transferi minha faculdade para cá, de letras, mas também, ao longo do tempo, foi isso, assim, eu saí da Betinha de novo e abri o meu espaço. Na verdade, eu não abri o meu espaço, eu criei um grupo de dança que eu chamei de Uai Que Dança. A gente não tinha nome, teve que criar um nome por causa de um festival que tinha. Como chama, como chama, a gente deu um nome junto, grupo. Uai Que Dança, eram jovens meninas de 13, 14 anos, e depois do grupo, eu dava aulas assim, eu alugava um espaço aqui, outro espaço ali, eu queria voar, eu queria estar, né, fazendo o meu trabalho também, por isso eu saí também da Betinha, com muita tranquilidade também, nesse sentido, né, de realizar o meu trabalho, de voar, como todos, né? E aí, nessa época, os pais e alunos, crianças, né, eu sempre fui muito apaixonada por criança e pelas infâncias, então, os pais e alunos ficavam me cobrando, você precisa ter seu espaço, você precisa ter seu espaço, eu não queria, porque de fato eu não queria, né, para mim, o meu negócio era ser professora de dança, e dançar, gosto de dançar, faz parte de mim, sou artista da dança. Mas estava dedicada a isso, então, nessa época, eu conheci o Eduardo, eu tinha separado, pai da Yara, eu conheci o Eduardo, eu me casei com ele, e nessa época que eu me casei, quando eu me casei com ele, pouco tempo depois, ele me impulsionou, né, no sentido de, Fernanda, abre seu espaço, você corre de um lado, para o outro, para o outro, ainda tem esse grupo, né? E daí, eu muito resistente, muito, de verdade, muito resistente. Ele falou, eu fico lá, eu vou com você, e foi, né, porque ele foi fazer curso de administração da cultura, na GV, né, a área dele é outra, a área dele é a área ambiental, mas, o que que é outra área também, né? Ele foi, e foi dar esse suporte. E, na verdade, eu sempre falei para ele, olha, eu não quero ficar, não vou ficar administrando escola, não, não sou empresária, não sou, e aí ele foi, a escola foi crescendo muito por causa dele. É, claro, por causa de todos nós, né, professores que trabalhamos lá, eu, Eduardo foi professor, o Márcio foi professora, a Patrícia foi professora, a Pátia foi professora, é até injusto, assim, falar tanta gente, a Rosane, desde milhões de anos, a Malu, e pessoas que foram, foram embora, outras vieram, mas sempre pessoas ali construindo esse lugar que é o Aikidansa, né, junto comigo. Mas, assim, como funcionar uma escola? Como que acontece esse sucesso, né? O Eduardo foi muito essa pessoa. Por mim, a escola não estaria de forma alguma do jeito que ela sempre esteve, né, assim, muitos alunos, uma sala, mais outra sala, eu não tenho esse espírito, né, empreendedor, mas precisa sempre de alguém, tá, né, do nosso lado, fazendo esse papel também, né? Fui aprendendo também, aos poucos. E aí, o Aikidansa foi crescendo, a gente realmente falou, não, precisamos de uma sede para o grupo, precisamos de uma sede para esses alunos, e o Aikidansa foi criando esse corpo, com professores maravilhosos, professoras maravilhosas, e que foram dando também essa cara do Aikidansa, pensando juntos, até que a gente achou que precisava de mais uma sala, essa sala foi a sala Isadora Duncan, que a gente batizou Isadora Duncan, e virou o espaço, um espaço cultural, o balé de rua e inaugurou essa sala, com cadeiras, a gente colocava as cadeiras, o balé de rua foi, né, inaugurar, uma honra incrível, a gente fez vários eventos, e aí, logo depois, veio o palco de arte, então, as pessoas, e de donos diferentes, porque é alugado, né, então, assim, uma pessoa, vai alugar ali o espaço, a gente abria, abria do Aikidansa que existia, que é da Felizberto Carrijo, abriu lá para o espaço Isadora Duncan, depois o palco, o palco realmente foi um sonho meu, mesmo, um sonho sonhado mesmo, e aí eu falei, não acredito, aí o Eduardo, mais uma vez, se materializou, né, não, vamos lá, e aí, e aí, gente, precisa de ter alunos, alunas, para aquilo poder existir, porque tem aluguel, tem gente, tem pessoa, tem muita conta para pagar, e assim, o estúdio foi crescendo, e eu sempre gostei de, assim, eu sempre tive o desejo de inventar, né, de criar possibilidades de outros encontros, para além do estúdio em si, então, dentro do palco de arte, né, na inauguração, depois da inauguração, a gente tinha encontros filosóficos, aí a gente, a gente iniciou, a semana do sapateado, eu criei essa semana, que existe até hoje, e foi crescendo, virou uma coisa enorme, enorme, né, com professores vindo de tudo quanto é lugar, muitos encontros, eu sempre gostei disso, esse monte de gente, de encontro, de muito aprendizado, e depois o Olhar sobre o Corpo, junto com o meu querido amigo do coração, Wagner Schwartz, que a gente resolveu também criar um evento, para complexificar um pouquinho esse olhar para a dança contemporânea, e assim, aí, eu sempre fiquei inventando moda, nesse sentido de, eu quero ser vinheta, e o pessoal fala, Fernanda, calma, pelo amor de Deus, é 24 horas, então, era 24 horas, era de 7 da manhã, às 10 e meia da noite, às vezes, até mais tarde, final de semana, férias, feriado, direto, porque, eu falava, e se a gente fizesse o balé em uma semana, e se a gente fizer, não sei o quê, um desejo, de que o movimento pudesse acontecer, pudesse gerar movimento num espaço, porque, quando eu inaugurei o palco, e pessoas que estavam aqui no Festival de Dança do Triângulo, vieram conhecer, como a Helena Katz, a Fabiana Brito, outras pessoas, elas foram lá ver um ensaio, e eu lembro que elas me apontaram, porque elas sempre foram essas pessoas que puxavam a orelha, sabe? Que não, assim, para a gente também não ficar nesse lugar que é do romantismo, do, ah, esse espaço, porque não é, não é isso. Então, a Fabiana, eu lembro que ela olhou bem nos meus olhos e disse assim, você tem a faca e o queijo na mão, eu quero saber o que você vai fazer com isso. Parece que foi uma fala que me ficou assim, cutucando, ai meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa com isso, porque não pode ficar, não pode ser só para uso nosso. Aí eu falava, e esse evento, e esse evento, vamos fazer isso, vamos, e vou movimentar. Então, começou a se movimentar, os trabalhos foram, né, cada vez maiores e mais legais, mais, é, é, complexos. Nesse meio do caminho, eu fiz uma formação de cinco anos e meio com o Ivaldo Bertazzo, mas não só o Ivaldo Bertazzo, toda a equipe da Madame Godelive e Denis Troif, que foi um, uma formação, nessa, hoje em dia o Ivaldo dá, mas é uma formação dele, com o nome dele, mas naquela época ele era a pessoa que tinha os direitos sobre o método da Madame Godelive, GDS, e eu já ia em todos os espetáculos do Ivaldo, eu era apaixonada por aquela mistura de gente, no Paulo, gente que nunca fez, gente que fez, gente da literatura, gente da, gente profissional, e eu achava aquilo lindo, comecei a ir, a assistir, assistir todos os espetáculos dele, e vi que ele dava esse curso, falei, eu preciso estudar o corpo, e aí eu fui, fiquei cinco anos e meio, exatamente, que naquela época era assim a formação, muito dura, primeiro módulo eu quis desistir, falei que era um módulo para fisioterapeuta e médico, que eu não ia conseguir, o Ivaldo sentou assim, na mureta da casa dele, e falou assim, você estude 40 minutos por dia, de anatomia, para voltar para o segundo módulo, porque você vai ver que é estudar, e eu comecei a fazer isso, e de fato eu fui para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto, e fui até o final, isso mudou a cara do Ike Dansa, a partir daí, o Ike Dansa mudou muito a cara, daí eu não vou dizer, se foi, eu não vou ficar nesse lugar da polaridade, se foi bom, se foi ruim, mas foi libertador para mim, porque foi onde eu fui me encontrando, enquanto professora de dança, e eu mudei, a gente mudou muita coisa ali, a gente foi sempre mudando, uma pessoa que me ajudou a mudar muito, foi o Defferson Mello, o Defferson me ensinou, acho que, nem sei dizer muito sobre criação, e acho que nesse tempo a gente, ele não estava aqui, mas a gente tinha um contato, uma ligação, e assim, eu acho que essa coisa da coragem, uma coragem que você tem que enfrentar, porque você pode se ver sem aluno, e quem vai pagar as contas? Essa é sempre a pergunta, porque senão não sobrevive, né? E aí, o que você tem que fazer, o que você tem que abrir mão? E eu comecei a perceber que eu não estava querendo abrir mão, estava muito difícil, e eu comecei a propor estudos sobre o corpo, as pessoas iam, professores iam, a Pathy mesmo participou, às vezes ia só eu e a Pathy, e é assim, é desse jeito, a vida é assim, e a gente precisa bancar também, as nossas escolhas. E depois disso, eu resolvi fazer a formação em eutonia, depois de cinco anos, que eu não tinha me formado no G10. Eu fui fazer, desculpa, eu fui fazer educação corporal infantil, que é um método somático também, da Madame Bezier, com a André Trindade, e depois eu fui para a Eutonia, fiquei três anos e meio, uma graduação aí também. E aí também, aí pronto, aí pronto, aí mudou, aí mudou tudo, e aí, e é isso, é conversar com o que eu estava querendo, com o que as pessoas estavam querendo, nesse meio tempo também, eu tive que desistir das letras, fui jubilada, e fui fazer pedagogia com 40 anos de idade, então eu fiz pedagogia, depois fiz especialização na UNB, em arte, educação e tecnologias contemporâneas, e fui estudar, adoro estudar, fui vendo, né, o quanto a gente precisa iniciar todo dia, a gente não sabe, a gente, a gente precisa saber, a gente, não é que a gente precisa saber, a gente não sabe das coisas, né, a gente, o que a gente faz, então, assim, um desejo, né, de iniciar, de começar, em 2017, eu comecei a planejar a saída, a minha saída do Ike Dancer, comecei a trabalhar um pouco em Lisboa, em 2018, eu fui trabalhar em Lisboa, na Faculdade de Motricidade Humana, dei aula, mas não que eu que tivesse o desejo de ir dar aula e ficar lá, mas eu comecei a ficar com o desejo de estar livre, dentro do Ike Dança, no sistema que eu estava, no pique que eu estava, eu não conseguia fazer mais nada, a não ser criar coisas para mover, para aquele espaço funcionar, e dar aula, e isso, e estar com os alunos, né, e mediar conflitos, né, fui, então, a pedagogia me ajudou muito, né, entendi que era a educação o meu lugar, né, fui estudar isso, e aí, enfim, em 2017, comecei a planejar isso, a Rosane e a Pâmela vieram para a sociedade, né, vieram ser sócias, e foi maravilhoso, e aí, aos pouquinhos, a gente foi amadurecendo um pouco isso, mas aí, a gente teve uma questão que foi mudar o Ike Dança radicalmente, a estrutura física, porque nos pediram para resolver o problema desse tanto de conexão, de abertura de parede, para fazer o salizador, o palco, isso era de proprietários diferentes, não podia mais, por regras, né, da prefeitura e tudo, então, a gente precisava resolver isso, o sujeito que a gente teve foi sair daquele lugar ali, da espaço da frente, na Felizberto Carlinhos, e ficar somente onde é hoje, né, que anda pela Coronel, pela entrada do palco, e tivemos que fazer uma grande reforma, porque eu não queria sair dali, eu bati o pé, falei não, porque a gente poderia ir para um outro lugar, falei não pode, ali do lado, foi o primeiro teatro de Berlã, teatro de São Pedro, do lado do palco de arte, palco de arte tem história, nem que a gente fique só com palco de arte, e a gente fez uma grande reforma sem poder, realmente sem poder, sem nenhum dinheiro, e a gente pediu empréstimo, e a gente foi fazer, e a gente sentiu que ia rolar, que ia dar certo, sabe, só que entrou a pandemia, que assim, fomos, fomos, né, pegos de surpresa, né, pela pandemia, e a pandemia foi devastadora para todo mundo, muito mais para outras pessoas, não estou reclamando, pelo amor de Deus, mas foi muito devastador para a gente, no sentido de fomos perdendo, perdendo, perdendo aluno, perdendo aluno, porque criança, como é que você vai para o online? e eu fui uma crítica, eu conto mais do online, a vida inteira, quando comecei a ver na, 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 na internet, aula de balé online, nem tinha pandemia, eu falava, não, isso não existe, como assim? Como que eu vou encontrar com alguém, pegar em alguém, falar? E aí, eu tive que me ver nesse lugar, né, no online, com criança, gente, tão pequenina, como faz? É injusto, né? E aí, é muito justo que as pessoas falem, olha, não vou ficar, e aí, sem pessoas, como é que você paga as contas? Mais uma vez, né? então, foi muito difícil, eu vi professores tendo que sair, se virar, com uma dor no coração, a gente tentando segurar, pegando empréstimo para pagar a folha dos funcionários, até o momento a gente ficou sem secretária, sem, só a gente, eu, Du, Rosane e Pâmela. E nesse momento, foi o momento em que eu fiz uma grande reflexão na minha vida sobre tá na hora, e a Pâmela é a pessoa que, jovem, que tá no lugar de vamos lá, e eu sempre estudei muito com eles a questão da autonomia, então, hoje, a diretora do Aikidansa, a Pâmela, ela ficou com a Aikidansa, ela comprou o Aikidansa, ela está comprando o Aikidansa, e foi minha salvação, porque eu não sabia mais o que fazer e, ao mesmo tempo, foi o momento em que eu respirei e disse, Oi, gente, tá na hora, sou avó, mas eu também sou artista e eu quero começar tudo de novo e eu vou iniciar agora, a gente fala que, né, o artista da dança, o bailarino, a bailarina, que eles têm um tempo, né, você dança até tal idade, depois você vai dar aula, sei lá, tem uma coisa que é meio assim, né, que eu não concordo com isso não, mas eu fiz isso durante muito tempo, hoje, eu posso dizer que eu estou exatamente o contrário, então, eu hoje estou iniciando e quero o quê? Dançar, eu quero dançar, eu quero estar na rua, eu quero performar, mas eu estou só iniciando, então, eu estou estudando e estou trabalhando muito com a eutonia, que foi o que me salvou, que ajudou a gente a pagar nossas contas pessoais mesmo, porque, assim, eu preciso dizer isso, né, porque foi, porque eu me aprofundei, mergulhei muito nos estudos do corpo, da biomecânica, da eutonia, então, hoje eu faço muito isso, dou aula, estudo ainda, dou aula aqui, dou aula aqui nesse espaço, que é a minha casa, dou aula no Ike Dança, e a Pâmela é a pessoa do Ike Dança, ficou lá esse nome, mas o Ike Dança não é o mesmo, porque o Ike Dança é da Pâmela, com a Rosane, que a Rosane está lá com ela, e outras pessoas chegaram, jovens, pessoas que estão no pique, e pessoas que vão fazer muito diferente, ainda bem, porque são elas, não sou eu, né, e eu estou muito feliz com essa possibilidade, num novo momento da minha vida, e digo que não é fácil, né, não foi fácil falar assim, não estava na hora, não estava na hora, e agora, cada vez mais, isso fica muito claro para mim, fico tão feliz de ver o Ike Dança crescer de um outro jeito, com a cara, né, e com as, com aquilo que a Pâmela acredita, e que as pessoas que ficam com ela, né, vão fazer daqui para frente, e feliz porque esse é um novo momento da minha vida, um momento de criação, todo o processo de criar, com outras pessoas que estão me chamando para fazer criações, né, para atendir, para colaborar, estou podendo aceitar um convite para ir para um festival, para dar aula, coisa que eu não podia, quantas vezes eu pude falar, poxa vida, eu não posso ir, porque, é, porque eu estava envolvida assim, absurdamente, com as questões do Ike Dança, e é isso, eu me sinto iniciante, iniciante, completamente iniciante, olhando para trás, vendo tudo isso, que foi construção, mas, poxa, tem os meus horários aqui que eu sento como o Ivaldo, como eu falo lá atrás, vai sentar e vai estudar, eu estou nesse momento da minha vida, essa é a trajetória que vai sendo trajetória ainda, né, sim, que linda trajetória, Fernanda, vamos abrir agora para as perguntas, vamos ver o que as pessoas estão querendo mais saber, né, e continuar essa conversa tão gostosa. Pode falar, Patrícia, pode ficar à vontade. ok, obrigada por estar aqui e por ter oportunidade de estar junto, acho que isso é o mais importante, assim, na nossa profissão, né, de artista, é a gente poder estar junto um com o outro, né, é muito gostoso a gente estar junto, e o meu amor com a Fer já começou há alguns anos, né, Fer, a gente se conhece desde 1996, e, enfim, foi uma paixão e continua sendo até hoje, uma amizade incrível, e Fer, com todo esse tempo, assim, que eu convivi com você, toda oportunidade que eu tive de aprender com você, de estar junto, de compartilhar muita coisa linda, uma das coisas que sempre me sensibilizou e me moveu muito e mexeu com a minha, a minha essência como ser humano no contato com você, foi uma habilidade, uma capacidade que você tem para a poesia, para, é um olhar poético para a vida, e eu acho isso muito bonito, e aí eu estava pensando ontem, falei, mas como que vai ser, né, essa conversa, assim, vai ser muito especial, mas o que que eu poderia colaborar? E aí, Fer, eu encontrei um poema do Manuel de Barros que eu queria ler um pedacinho para você, tenho certeza que você conhece, e eu não vou lê-lo todo para não tomar muito tempo aqui, vou ser bem breve, mas eu queria ler um pedacinho, é um poema dele que é de um livro dele que chama Matéria de Poesia, e tem alguns trechinhos que dizem assim, todas as coisas cujos valores podem ser disputados no gusto e à distância servem para a poesia, o homem que possui um pente e uma árvore serve para a poesia, um terreno de dez por vinte, sujo de mato, os que neles gorjeiam, detritos semoventes, latas, servem para a poesia, um chevrolet gosmento, coleção de tesouros abstemios, o bule de braque sem boca, são bons para a poesia. E isso que eu senti, que eu sinto até hoje, em toda a minha convivência com você, o seu olhar para as coisas é um olhar que busca a poesia nas coisas. Então, se possível, não sei se você, como que você gostaria de abordar isso, mas eu queria que você falasse um pouquinho disso, nessa sua trajetória como educadora, eu acredito, uma das coisas lindas que você compartilhou com seus alunos, com seus colegas de trabalho, com as pessoas com quem você dançou, foi esse seu olhar que busca a poesia. Então, não sei se você quiser falar um pouquinho sobre como que isso entrou, entra, permeia, está na sua vida, tanto nessas relações educativas, você com os alunos, mas você com o mundo, com a vida, com outros artistas, se você quiser falar um pouquinho dessa poesia que transborda pelos seus poros, acho que eu gostaria de ouvir. Ai, Patti, primeiro, muito obrigada, me sinto tão honrada quando você fala isso, porque realmente a poesia, ela chegou na minha vida tão cedo e para mim ela é tão cara, não é à toa que realmente eu fui fazer letras e fui me dedicar à literatura e a poesia sempre foi esse lugar meu de nutrição, muito pequenininha, muito pequena, eu tive muitos sofrimentos, assim, como toda criança, e aí acredito eu, todo mundo passa por muitos sofrimentos, e eu passava inúmeros tempos deitada no quarto, assim, no chão, imaginando coisas, eu falei assim, nossa, gente, como eu sou imaginativa, quando você fala do pente, eu pegava um pente, olhava para o pente, esse pente me levava para muitos lugares, estou falando pente, mas assim, era um pequeno gravador, um negócio qualquer, isso me tirava de lugares, de muito sofrimento, sabe, interno, de perguntas, de sofrimentos, então, assim, eu acho que essa coisa que é da imaginação, que permeou todo o meu trabalho, porque quando eu ia trabalhar como professor e coreógrafo, lá no Baléria e Papião, a Rosana falava assim, lá vem você com as poesias, lá vem você com a literatura, com o texto, né, e assim, realmente, era algo que me libertava, o que eu vou dizer é que parece, Pathy, que a poesia me libertava, me salvava de algo, eu não sei bem o quê, quando eu falo sofrimento, não é esse sofrimento que a gente sabe que, né, um sofrimento intenso, né, mas era, são pequenos sofrimentos da criança, do adolescente, né, e isso foi permeando a minha vida, né, depois que eu tive contato com a minha primeira professora de português, eu, assim, eu encantei, ela era uma outra pessoa que eu imitava, ela mesmo, me ensinou a recitar poesias lindas, né, ela me ensinou a recitar, e agora, José? A fome acabou, o barco partiu, e eu falava assim, gente, e eu recitava tudo, aí eu vinha para a casa da minha tia, minha tia Delma, foi outra pessoa que sacou que eu gostava, me botava para declamar poemas no Natal para a família, então eu ficava decorando, memorizando poemas, interpretando, que eu dançava, eu dançava também, então isso passou pela minha vida, assim, é como se fosse parte de mim, né, e depois eu fui encontrando, porque a gente, a gente chama, né, as pessoas, né, para perto da gente, que também trazem isso, né, como, 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 sei lá, como algo que move elas também, né, então, isso, eu fui encontrando com essas pessoas, por exemplo, eu encontrei o Wagner, o Wagner, quando eu encontrei o Wagner, ele lançou o primeiro livro de poemas dele, Wagner fez letras, então eu tive uma super, é, conexão com ele, encantada, que artista é esse? Então, é outro artista que eu falava, meu Deus, que admiração profunda por esse ser poeta, né, e aí a eutonia, muito mais tarde, veio me trazer isso que é a poética, né, a poética existencial, corporal, isso que emerge do osso, quando você vai com a tensão para a clavícula, há algo que se abre na sua poética, né, assim, então, eu acho que eu fui alimentada da parte do que eu fiz, primeiro imaginando para me salvar, depois entendendo o que era poesia, pela escola, né, depois indo para a faculdade, depois na educação, e foi, tem, e me alimenta muito, me alimento muito, e no contato com as pessoas mesmo, né, com alunas, com alunos, com vocês, assim, o quanto os, cada, né, quantas vezes você já me chamou para assistir uma coreografia? gravou um pouquinho o áudio da Fernanda, talvez a rede dela, né, Eduardo, você, será que ela pode escutar a gente, talvez? Uma coisa que eu acho muito bonito também, no trabalho dela, é como que ela, Fernanda, ela conseguiu conectar também a poesia e o movimento, diversas vezes ela fez um trabalho tão interessante em que a dança, ela se casava com um texto, né, e esse texto era sempre poético e cheio de frases inusitadas, misteriosas, diferentes, né, como que a Fernanda conseguia trabalhar movimento e som e palavras e textos e poemas, movimento, corpo, palavra, né, e articular isso de uma forma tão inteligente e interessante que atraía a gente, assim, o olhar, mas atraía também, assim, por dentro a gente se sentia, né, vestido, né, com aquele trabalho coreográfico dela, tão híbrido, né? Né? Aí. Agora o Eduardo vai fazer uma pergunta, a gente estava falando, não sei se você escutou, Fernanda, a gente estava falando da sua capacidade de combinar a palavra, o som, o poema e o corpo, né, numa ação corporal híbrida, né, poesia e corpo e dança, quando você fazia aqueles espetáculos em que os belarinos falavam, eles rolavam, falavam, né, se locomoviam e se criava uma poesia articulada entre palavra e corpo, muito linda. mas agora eu vou passar para o Eduardo. Eu queria retomar a coisa lá do início, do ensino, do ensino da dança, que é tão caro a mim e a Fernanda, essa coisa de de ser professor. E eu uso muito esse termo, eu não gosto, eu não sou educador, eu sou professor, porque eu vou lá na na etimologia da palavra, aquele que declara em público, o professor. Isso é professor, aquele que declara em público. Ou seja, o professor se expõe, talvez, mais do que o próprio artista. Eu sou artista e sou professor. Talvez o professor se exponha mais do que o próprio artista. E esse gosto pela sala de aula, esse gosto pela convivência com os alunos, que no fundo é o gosto pela convivência com as pessoas. E que no fundo é, eu sempre, eu sou um ativista disso, é o desafio da vida. Aprender a conviver. E eu acho que como professor, e principalmente como professora em dança, Fernanda, essa essa esse dia a dia do professor, ele é a grande escola da convivência. Que é a convivência da frustração, que é a convivência das coisas totalmente atrapalhadas e da convivência do reto. Tem tudo isso na dança. Então, eu gosto muito dessa, aquela pessoa que declara em público, às vezes fala, você dá aula na sua professora. aquele que declara em público. Nessa pandemia, a dança, a sala de aula não a dança. A sala de aula me salvou. A sala de aula me salvou. Foi, hoje eu entendo, essa coisa, continuo dançando, continuo coreografando, mas a minha função como professora, ela é caríssima para mim. Né? Só para você ter uma ideia do que é a professora. Eu fiz aula com a Fernanda. O meu trabalho de tandir, o tandir, a hora que eu ficava vendo o pé da Fernanda fazendo o tandir, eu falava, ela acaricia o chão com o pé. Olha o que é isso. E até hoje eu passo para os meus alunos, o tandir, é isso que é a carícia, você tem que sentir a planta do seu pé passando pelo chão e ela voltando. É uma carícia que o seu pé faz pelo chão. Não é só a utilidade motora daquilo, é uma sensação. Então, como professora, eu vou aprendendo e eu gostaria, porque eu fiz muita aula com a Fernanda, inclusive, essa, a ideia de dança moderna, a primeira pessoa que me passou essa ideia de dança moderna foi a Fernanda, que eu achava aquilo potente. E aí, quando eu começo a experimentar, de novo, a experimentar no meu corpo, eu falo, nossa, esse negócio de dança moderna é danado. Essa coisa de professar, ou seja, declarar em público, por isso que eu sou, eu tenho esse ativismo político, inclusive partidário, porque eu declaro em público e desdeclaro em público também. Eu falei isso aqui, estava enganado, agora estou aqui. isso é política. Então, Fernanda, essa coisa de professar em público, de declarar em público, é muito potente. Como professor, eu gostaria que você falasse mais da função de professor, da declaração, dessa relação, não da figura do professor, essa relação não é um ensino, é da troca, mais do que um ensino, é da troca de vida, a troca de vida. Eu gostaria que você falasse mais disso, porque eu sei que você tem um conhecimento muito grande das técnicas formais, todas, todas, do balé clássico, do moderno, você tem esse conhecimento muito grande, mas isso só te sustenta para professar, é isso, você falando dos seus cursos, só para te dar sustento para professar em público, essa responsabilidade é grande, por isso que você vai fazer curso, essa coisa de professar, declarar em público, essa ação política do professor, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais de você, não de uma coisa, de você. Eu acho, Eduardo, que pensando também como eu falei com a Pathy, lá atrás, como que isso veio me chamando, é algo que vai te chamando, e quando você dá aula para as suas bonecas, para, sei lá, para qualquer coisa que tinha ali, é como você aprende a falar sobre uma outra coisa que a pessoa te disse, e você fala, você copia, porque você admira, mas você muda. Então, ao mudar, você escuta a sua voz dizendo para aquela pessoa, agora que você falou, sobre, sobre acariciar o chão, você começa a inventar novas poéticas, novos jeitos de chegar naquela pessoa. Então, às vezes, eu inventava que tinha uma pessoa na turma, e a turma está boneca, que não tem nada a ver de gente ali, e estava triste, porque a outra estava chamando ela de gordinha ou de chata, e eu dava aula e falava assim, agora a gente vai conversar sobre isso, a gente precisa entender que cada corpo é de um jeito, eu não falava desse jeito que eu estou falando agora, mas eu queria, de alguma forma, falar um pouco sobre isso, que é a diferença, e o que era isso? Nada mais, nada menos do que eu experienciava numa aula, que era uma aula que durante muito tempo, por exemplo, com o Joaquim, com todas as belezas que ele ensinou, mas que vinham muito fortes, que era, você comeu doce demais, agora você vai ter que fazer isso, e aí a menina sai arrasada, e aí parece que naquele momento, sabe, é meio uma coisa maluca, mas você está inventando um jeito de conversar com aquela boneca para ela não ficar chateada, porque o professor falou, porque a colega falou aquilo com ela, eu inventava novas coisas, para poder chegar num vocabulário, né, tão nova, eu era muito nova, né, eu não sabia o que era isso, e isso foi se tornando uma prática, né, porque aí eu, enquanto professora, só com 14 anos, eu fui, eu fui me deparando com adultos, a minha professora me colocou de cara, com 14 anos, uma turma de pessoas adultas, super experientes, e iniciantes de 10, e eu falava, o que que eu tenho que fazer, meu Deus, eu tenho que ensinar esses passos todos, e quando eu percebi, eu não lembro daquilo, porque naquela, naquele momento, uma pessoa me dizia uma coisa que eu precisava refletir sobre aquilo que ela estava falando, para poder conversar com ela, e aquilo não era uma perda de tempo, e isso eu aprendi também com você, Eduardo, enquanto você esteve junto, dando aula, né, dando aula dentro do estúdio, em alguns momentos que eu também tive a oportunidade de estar com você, que é, essa conversa não é perda de tempo, é difícil para as pessoas entenderem como o Manuel de Barros fala, é difícil entender que em abril, né, os passarinhos cantam, eu não sei, tem um poema dele, um verso que é assim, é muito difícil compreender que os passarinhos em abril cantam mais do que nos outros meses, algo assim, então era muito difícil as pessoas entenderem que aquele tempo de conversa sobre um assunto que é a, vamos supor, é, a tristeza de alguém, ou, a impossibilidade de ir para a aula, ou, o cara que eu estou votando, que aquilo ali fazia parte da aula, de dança, e aí, como, assim, eu acho que existe um desejo dessa coisa, da utilidade, né, da produção, da produtividade, então era assim, está enrolando. Eu me vi muitas vezes ali no É Que Dança, tendo que conversar, e antes eu era meio assim, impulsivo, aliás, eu acho que eu sou ainda um pouco impulsiva, tenho aprendido, com o tempo, esse é um grande defeito meu, e a pessoa, a mamãe, alguém vinha falar comigo assim, por que você ficou esse tempo todo mostrando um vídeo? Mas, olha só, e por que essa aula estava em silêncio e você não botou música? Eu ficava brava, né, há muitos anos atrás, e falava assim, olha, eu desse jeito que eu estava, e depois eu aprendi, também com a Helena Katz, ela falava assim, passo de formiguinha, é devagar, calma, não queira resolver tudo de uma vez, né, não só a Helena, mas tantas pessoas foram me ensinando, né, quando eu falo isso, é todo mundo que vai assim, calma, Fernanda, calma, vai fazendo, Marcelo Avelar, foi meu professor, falava assim, cê é danadinha, né, Fernanda, você vai comendo pelas beiradas, até você ir fazendo o negócio lá, do jeito que você entende o que é, a gente corre o risco, né, Eduardo, das pessoas não quererem aquilo ali, e tá tudo bem também, é legítimo, mas também bancar isso que é, pra mim, é ser professora, isso que é professar, é isso também, eu, eu, vou ganhar esse tempo sim, falando sobre esse assunto, porque essa menina levantou esse assunto, se ela levantou esse assunto na aula de dança, isso é dança, porque isso é movimento, então a gente vai ter que conversar sobre isso, e aí não é perda de tempo, e aí em algum momento, essas mães iam entendendo que aquilo ali, aquele vídeo, também não é só um recurso didático, aquele silêncio, não é só porque era importante, mas ele diz muito, né, eu não preciso colocar música o tempo todo, né, e assim, o que que é, é, isso que é, você entender, essa estrada, né, porque eu falo assim, a dança é essa estrada enorme, ou o sistema nervoso, imagina o sistema nervoso, né, cheio de ramificações, tem um punhado de estradinhas, e uma estrada, você é afirmação política, ética, na outra estrada, você está ali, pensando em outras coisas, você afirma, eu vou afirmar o meu lugar de mulher nesse mundo patriarcal, nesse outro, nessa outra ramificação, eu vou afirmar poesia, nessa outra ramificação, eu vou sentar, e vou escrever, a gente vai sentar e vai escrever, então, teve um momento, no Arquidância que a gente propôs, um trabalho que era com as crianças, que era mover o que tem para hoje, as crianças que ficavam esperando, esperavam muito tempo, a gente propunha sair com elas para a rua, para conhecer o Luiz, que é relogioeiro, que era do lado ali, ele não está mais, né, mas ele era um relogioeiro, gente, relogioeiro, hoje, o mesmo naquela época, e o que é você conhecer aos arredores, né, aí eu falava, Luiz, eu posso sair com essas crianças, aí eu ia lá no Luna, aí eu ia lá no Luna, as crianças chegavam e falavam assim, mãe, eu andei, porque elas estavam acostumadas, aí de carro, do condomínio até a escola, do condomínio até um certo lugar, isso é dança, isso é um lugar de pensar o seu vizinho, o que que ele faz, ele pode ser seu público, mas independentemente de pensar que ele pode ser seu público, ele é uma pessoa que vai te abrir a caixinha criativa, e eu acredito nisso, eu acho que, eu acredito muito nisso, que a gente, todos nós somos criadores, sim, eu acho que tem isso, que é assim, uma vez eu ouvi alguém me dizer assim, né, e ouvi com um olhar atento, calma, Fernanda, mas não é todo mundo que é criador, mas eu acho, sim, que é, e eu, enquanto professora, que vou professando, eu, o que eu busco é, é procurar que essa pessoa que está comigo, entenda que ela pode, sim, abrir os recursos criativos dela, porque desde, porque as crianças, desde muito cedo, em muitos casos, não é, não vou generalizar, evidentemente, são proibidas, nos primeiros impulsos criativos, elas são podadas, não fala isso, e isso, às vezes, é uma grande fala, então, essa escuta, né, e isso que é, deixa a criança, deixa, isso faz, é, essa criança ir para o estudo de arte, mesmo que ela não queira ser artista, de um outro jeito, né, então, eu acredito muito, eu acho que eu concordo plenamente com você, né, que é assim, o que é poder dizer, eu sou professora, quando alguém me pergunta, o que que você é? Eu falo, eu sou professora, quando eu ainda era, estava na direção do Ike Dance e tal, e que esse, sabe, essas coisas de banco, de as pessoas que perguntam assim, qual sua profissão? Eu colocava assim, professora, e eu nem colocava professora de dança, mas eu sei que eu sou professora de dança, de, sei lá, professora, né, né, eu tenho sido mesmo, acredito nisso, fico, assim, acredito mesmo, de verdade nisso. Fernanda, eu, assim, o que eu tenho a dizer sobre o palco de arte que você criou, agora eu vou falar disso, porque aquele, esse espaço, sempre me pareceu, assim, um lugar mágico, aqui dentro de Uberlândia. Ali, era como se fosse uma sala de aula ampliada, sabe, porque ao mesmo tempo que você, produzia seus espetáculos e colocava ali, ele também absorvia produções de outros lugares, trabalhos coreográficos maravilhosos que vinham de outros lugares, e ali a gente podia, né, assistir, aprender com outras pessoas, né, você aí falando da função do professor, né, essa coisa tão linda, e o palco de arte, ele casou direitinho com esse seu amor, né, e quando você colocou, inventou o olhar e sobre o corpo, foi também algo muito brilhante que aconteceu dentro do palco de arte, porque ali, não era só dançarino, era arquiteto, era filósofo, eram escritores, pessoas intelectuais, jornalistas, todo mundo ali, conversando, e colocando, né, as suas riquezas interiores, e ali, os bailarinos, eles se enriqueciam de outras linguagens, as pessoas tinham a possibilidade de escolher abrir a sua própria mente, né, e crescer dentro dessa diversidade que transitava ali no palco de arte, e você teve uma experiência muito rica com uma pessoa que sempre vinha para fazer críticas e estudos, dentro do nosso festival de dança, que, dança do triângulo, que era o Marcelo Avelar, né, e uma vez você comentou, ou ele comentou, não sei, que vocês tinham uma ligação tão forte que eram como se fossem irmãos, né, e o Marcelo Avelar é uma pessoa admirável, que ele conseguia, quando ele falava, era como se ele abrisse, assim, um universo dentro da nossa própria mente, tanta capacidade, tanta riqueza intelectual, que essa pessoa, é, trazia, né, e expandia dele, nossa, e eu queria que você falasse um pouquinho desse relacionamento que você teve com o Marcelo Avelar, como é que foi isso, como é que vocês se conheceram, como é que foi essa proximidade tão grande de vocês se considerarem irmãos? Ai, Rosana, você me pegou aqui, pegou na minha emoção, porque o Marcelo, de fato, ele foi, né, a gente virou esse irmão, mas antes disso, eu morria de medo do Marcelo, o Marcelo tinha uma cara tão fechada, nos festivais eu ia, eu admirava tanto esse ser, exatamente por tudo isso que você falou, pela intelectual, né, e uma pessoa que abria as caixas, assim, você ficava, eu olhava para ele e falava assim, o que que ele está falando, meu Deus do céu, eu sou muito ignorante, eu, ai, 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 socorro, e ele fazia umas caras, assim, fechadas, e eu tinha muito medo dele, e mais medo de falar qualquer coisa perto dele, porque eu ia falar qualquer bobagem, né, então, eu nem me atrevia a falar nada, eu nem me atrevia a nada mesmo, um dia, ele foi para o palco de arte, para assistir, junto com, se eu não me engano, a Dulce, aqui no, o Fernando, o Fernando Narduz, estava ali na curadoria das coisas do festival, e ele falou, não, Fernanda, pode ser que as pessoas escolham o trabalho do Ike Dança, o Olho do Dono, para abrir o festival, e tal, e assim, mas pode ser que não, eles vão para ver, tá, é só uma possibilidade, e aí eu fiquei morrendo de medo, e as bailarinas, os bailarinos, o Alex, o Wesley, muito mais, porque eles morriam de medo do Marcelo também, e eu, meu Deus do céu, ai, 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 que que é isso, né, a gente vai dançar para eles, a gente fez o trabalho, Olho do Dono, que era um trabalho de coreografia, coreografia da Cláudia de Souza, que ela juntava lá, capoeira angola com o Graham, e foi um trabalho ali pesadão, o Marco também, no trabalho da companhia, né, Marcelo foi, e ele sentou, meu Deus, gente, ele sentou, e ele fazia uma cara tão fechada, assim, e era uma cara do tipo assim, que coisa, que coisa absurda, horrível, sei lá o quê, isso da minha cabeça, né, gente, porque assim, quem sou eu para olhar para alguém, e dizer o que esse alguém está pensando, eu não sou ninguém, ninguém pode fazer isso, a gente é redondamente engajada, a gente fantasia, né, então, o Marcelo ficou com aquela cara até o final, não bateu palma, ficou mudo, calado, saiu, não falou com ninguém, os bailarins ficaram chateados, o que que é isso, só confirma que ele é muito esquisito, eu falei, gente, pois é, mas ele, ele é uma figura, né, que ele sabe muito, de repente, sei lá, é isso, tá bom, passado um tempo, a gente só tinha e-mail, né, não tinha WhatsApp, não tinha nada, ele mandou um e-mail para o Echidã, você nem fui, eu que vi, foi o Eduardo, e o Eduardo falou assim, ó, o Marcelo Avelara, que mandou um e-mail falando para você comprar o jornal Estado de Minas, de amanhã, eu falei, socorro, fui na banca, no dia seguinte, comprar o Estado de Minas, quando eu pego esse Estado de Minas, uma foto, que ele tinha pedido foto, ah, vai escrever foto, falei, pronto, vai detonar, porque o Marcelo era bem essa pessoa, né, aí eu peguei o jornal Estado de Minas, está lá estampado, a foto da Vanessa e do Alex, e o título, em letras garrafais, era assim, ó, a dança fora do eixo, eu falei, socorro, é isso, ele está falando, a dança, que a nossa dança está fora do eixo, olha a ignorância aqui, e na verdade, ele começa o texto falando, quem passar por Uberlândia, nos dias tais e tais, porque a gente foi fazer uma temporada, a gente abriu uma temporada, de mais de um mês, não deixe de passar pelo palco de arte, ele comparou a gente com um grupo de dança, da Alemanha, sei lá, agora esqueci de onde, que eu nem sabia quem era, e eu falei, o que é isso? foi o livro, mas como é que ele estava com aquela cara? E aí, depois de um tempo, eu tive coragem de sentar com ele, num bar, na verdade, ele falou assim, vamos, vamos sair, e a gente foi, e eu fui falar, e eu custava falar, falava tremendo, porque eu falava, como é, essa coisa, né, a gente tem vergonha de falar, perto de uma pessoa que, né, que sei lá, pelo menos, a gente não, eu tenho, o Eduardo brinca que, que eu sou, não tenho tiriquilha, ele brinca que eu sou a xiriquinha, que eu fico morrendo de vergonha, assim, e eu falava assim, Marcelo, eu te admiro demais, ele disse, mas por que me admira? E a gente começou ali, uma grande amizade, essa amizade, uma amizade mesmo, de se falar por e-mail, de se telefonar, ele vem pra cá, ele é diretor de uma peça de teatro maravilhosa, ele veio pro palco de arte pela bilheteria, e eu falava assim, mas eu tô morrendo de vergonha, ele falou assim, morrendo de vergonha por quê? Porque, assim, edital, só edital, a gente não vive disso, aí ele me falava um pouco sobre isso e tal, a gente ficou amigo e irmão, veio aqui em casa, a gente, eu chorava as pitangas, ele me dava bronca, muita bronca, falava cada coisa comigo, que precisava falar mesmo, que eram as coisas que você, às vezes, se arça, né? Então, ele falava assim, tá, vai, vai, vai. E esse era um amigo, né? Esse é o amigo, né, da gente, que fala pra gente, com sinceridade, as coisas que a gente precisa ouvir, né, também, não só que vai te falar que você é legal, e aí ele me puxou muitas orelhas, ele me ajudou a parar um ano com a companhia e estudar pra gente poder criar o Venda, né, Dança Um Real, falou assim, você tá reclamando de quê? Você tá reclamando de quê? Que não tem público? Você sabe, por acaso, o seu vizinho conhece o Ike Dança? O que é o Ike Dança, filha? É, e é isso mesmo, o que é o Ike Dança? Vai parar, vai lá sentar, e é nesse momento que você senta, a gente foi estudar arte, consumo, mas, e essas coisas todas, e a gente vai mudando, né, com isso, a gente vai se transformando, a dança vai virando outra coisa, as criações vão virando outra coisa, e Marcelo virou mesmo esse irmão, pra toda hora, tanto ele podia contar comigo, quanto eu podia contar com ele, a gente estava junto, e a morte dele foi pra mim uma grande facada, assim, eu fiquei mesmo deprimida, eu fui pra Salvador, que tinha que ir com venda, inclusive, com as meninas, e eu fiquei desolada, eu custei a fazer aquele papel de vendedora da dança, eu estava realmente muito triste, e ele, assim, a gente virou esse grande amigo, mas você falou, Rosana, do palco de arte, eu preciso muito falar, e dou olhares, né, eu preciso muito falar uma coisa, mas o palco de arte foi um sonho meu, mas ele virou um sonho de todas as pessoas que estavam comigo, e pessoas que trabalharam intrinsecamente dentro daquele palco de arte, pra ele virar palco de arte, vamos, Fernanda, isso vai dar certo, então, tipo, o Alex, ele me ajudou, junto com o Du, a pintar, literalmente, pintar, as paredes do palco, quando ele foi embora de Berlândia, ele falou assim, eu me emociono de lembrar que a gente pintou esse palco, né, materializou, né, e o Alex, ele teve ali, né, nessa coisa de, vamos sim, a Pathy estava lá, o Eduardo não mais, né, Edu, mas tantas pessoas que estavam lá e falavam assim, vamos, e essas pessoas construíram o palco de arte comigo, então, eu não posso dizer que eu criei o palco de arte, sabe, o Eduardo, né, o Eduardo, meu marido, assim, as pessoas que estavam ali, e essas pessoas que estiveram, que não estavam mais, mas que, de alguma forma, atravessaram ali, falaram, oi, sabe, até com o espírito, e aquilo virou e aquilo aconteceu, aquilo é uma grande paixão mesmo, e olhares sobre o corpo, é importante falar, eu não criei o olhares sobre o corpo sozinha, o eu e o Wagner, numa conversa muito, assim, de ironias, com essas conversas do tipo assim, ai, que saco, só festival, e parará, vamos fazer um negócio acontecer, diferente, e o Wagner, vamos, mas com que dinheiro? Eu falei, vai, eu peço dinheiro emprestado aqui, perto do Ike Dança, aí, nesse momento, eu virei meio a produtora do Olhares, e o Wagner foi o curador, o Wagner escolheu essas pessoas que vinham, a dedo, ele fez o site, ele de longe, mas ele fez isso, e outra coisa, a Ike Dança Companhia, que junto comigo, Patinha, a Pâmela e a Yara, na época, a Lu, a gente sentava, e ficava, durante o tempo do Olhares, fazendo cirurgia nos porquinhos, para tirar os dinheiros, a gente produziu Olhares, a gente trabalhava, buscava o povo no aeroporto, buscava o povo na rodoviária, a companhia, junto comigo, então, eu não posso dizer, que eu criei o Olhares, sabe, é isso sempre, o Olhares, o Wagner, né, gente, o Wagner, foi essa pessoa que falou assim, tô fora, mas se você produzir, eu tô dentro, e aí ele finha, de lá, da França, né, e aí, essa inteligência toda, essa, esse conhecimento, com outras pessoas, então, no Olhares, eu fui meio aluna, de professores, que vinham dar curso, quando rolava, eu ia lá, para fazer uma aula, e ouvia todas as palestras, e ao mesmo tempo, produzia, né, trampar, era trampo o negócio ali, filha, porque antes, eu ia, eu ia, em cada casa, perto do fundinho, com a cara e coragem, com as meninas, você pode me dar 100 reais? Você pode me dar 50? Você pode me dar 40? Que é, para pagar a passagem, do primeiro Olhares sobre corpo, que foi com a minha filha, ela fez, com esse dinheiro, pede emprestado, amigos do fundinho, que a gente criou, e depois, se foi se expandindo, para os porquinhos, né, então, é isso, assim, é importante dizer, sabe por que, Rô? Porque, eu fico pensando, quanto é importante, trazer as pessoas, com a gente, para a gente, sempre lembrar, que a gente não criou, sozinha, sabe? Que a gente não fez nada, sozinha, então, assim, nesse sentido, é trazer, é tudo, assim, tudo que aconteceu, foi porque, igual a Pathy falou, igual o Eduardo também, porque tinha gente perto, se em alguns momentos, a gente pega e se acha, né, ai, né, olha o que eu fiz, é porque a gente, a gente tem vaidade, né, a gente tem isso, mas a gente amadurece, né, a gente cresce, a gente amadurece, quantas coisas mudaram no like dance, que eu acreditava piamente, por exemplo, competição, e que eu resolvi, puf, cortar, quantas pessoas falaram, que absurdo, você está conseguindo o prato, você comeu, você ganhou prêmio na Europa, sim, foi muito bom, mas eu saí dessa, mas por quê? Por causa de uma coisa que o Eduardo também me ensinou, vai pensar, o que significa, não isso, porque não sei nem qual é o pensamento exato do Eduardo sobre isso, mas assim, o que, o que significa isso, que é competir, isso pegou firme pra mim, pessoas vieram falar sobre isso, eu fui estudar, o que que é isso, né, e o que que significa, eu vi a criança sofrerem, pessoas sofrerem, não queria mais, mas não que isso não fosse legítimo, não que isso não seja legítimo pra algumas pessoas, é porque isso não faz sentido mais pra mim, há mais de 15 anos, mas durante esse tempo, só pra vocês verem, há algumas alunas, poucas, que eles deram ir pra Alemanha, pra um festival de super balé, assim, Fernanda, por favor, eu sei que a gente, que não tem competição, mas vamos, eu falei assim, vai, vocês, porque vocês têm autonomia, eu não vou, eu não vou, eu não acredito, e elas foram, tiveram experiência, e voltaram, com a experiência delas, Zé, então é isso, né, é bom a gente reforçar, que o palco de arte, com tudo que aconteceu nele, teve gente ali, fazendo acontecer, a Yara Magalhães, ficou tempos naquele palco, fazendo um evento lindo, que era, se eu não me engano, era, era, era um evento só de vídeos, né, evidentemente, mas eu esqueci o nome agora, tinha Domingo Pé de Caximbo, que eram pessoas que vinham, que eram encontros filósofos, as pessoas vinham, ó, Fernanda, dá pra fazer, vamos fazer agora, né, então, quantas pessoas construíram, o que hoje, o que foi o palco de arte, porque daqui pra frente, também ele vai ser outro, né, então, é isso, Rô, obrigada por me lembrar do Marcelo. Nossa, muito bacana, tudo que você falou, alguém mais, quer fazer alguma pergunta, já pra gente, fechando o programa, não? Então, Fernanda, eu agradeço muito, lembrando que o Papo Coreográfico, é um projeto da Secretaria Municipal de Cultura, de Uberlândia, Cultura e Turismo, agora, né, e, eu quero agradecer também, o apoio e incentivo do nosso diretor, o Alexandre França, que é a diretor de Cultura, e a Mônica Debs, a nossa secretária de Cultura, que sempre está nos apoiando e nos incentivando, né, nesses projetos aí novos da secretaria. Muito obrigada, e que você seja muito feliz nessa nova fase de recuperação, assim, da dançarina, que, na verdade, sempre esteve aí dentro, mas que agora vai poder dançar cada vez mais, né? Obrigada. Eu agradeço muito também, agradeço a esse projeto lindo da Secretaria de Cultura, Alexandre, Mônica, querida, pessoa que sabe escutar, né, todo mundo, e muito obrigada, Rosana, brigadíssimo, por trazer essas duas pessoas, que são meus irmãos também da vida, né, meus professores. E eu voltei aqui para fazer um agradecimento especial para as minhas duas filhas, Yara e Clara, porque elas são a minha fonte de inspiração, de aprendizado, de criatividade e a minha alegria de viver. Eu quero também desejar um Feliz Natal a todas, todos, todes, e um Feliz Ano Novo, especialmente para a Comunidade da Dança, que toda a Comunidade da Dança de Berlândia possa se realizar, fazer bons trabalhos, e ter muito mais motivos para dançar e dançar e dançar. Música 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 Música